Olá! Estamos aqui mais uma vez no aeroporto de Guarulhos. Desta vez vamos voar para Lisboa com a Air France fazendo a conexão em Paris e hoje tem um acompanhante especial aqui. Olá! Vamos junto, Marissa? Vamos! Está animada? Uhum! Fala para eles, não para mim! Ah, tá! Então vamos! A CIDADE year Música 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 Vamos para o portão Música 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 ver se o avião já está encostado lá e vamos embarcar pela primeira vez estamos dentro pela Air France e vamos ver como que vai ser a experiência e vamos lá Agora já vamos embarcar, e aí, tá ansiosa Larissa? Sim Primeira vez, né? Cansada Não, tá bom Eu vou inteiro Dorme mesmo Dorme mesmo Dorme mesmo Dorme mesmo Obrigado. 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 Aqui é a ala dos riquinhos e não é a nossa, né Larissa? Tua mãe queria vir aqui, Larissa. Eu e ela aqui gostamos. Eu e ela aqui gostamos. Tão tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Durante o voo entregaram um envelope, que tinha um lenço umedecido, um sachê de álcool em gel e uma máscara. Depois de uma hora de voo, mais ou menos, foi dado início à janta. Foi servido um frango ao molho com purê e abobrinha, um pãozinho, uma sobremesa e uma salada. Eu peguei um suco de laranja, uma garrafinha de vinho branco. Tinha também uma água. Os talheres daquele estilo de bambu. Voltando uma hora para o pouso, serviram o café da manhã, onde tinha um lanchinho quente. Frutas, um iogurte, um pãozinho, manteiga e um creme cheese. Os talheres de bambu e um suco de caixinha. Olha aqui, isso é o salsam. Ó. Ó. Parece que ele não está. Catou asa do avião, tirou o outro da parede branca e botou o maluco. tierrando, bambu e o outro da amizade. betta para ele, dois tirou o outro daLED. Chegá e aborra pra dia. Bom dia, Ex-kes. Tildo do avião. Aqueuez queijo para ele! Tempo? Nunca eu somos fogjos 35. E um Safety do avião. Não sou negou médica. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL